Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores. Gente, são 8h54 agora, 8h55 e eu ainda não fiz os meus exercícios. Geralmente eu faço bem cedinho, né? Mas é porque hoje meu marido queria dormir até mais tarde um pouquinho. Aí eu falei, ah, vou ter que levantar mais tarde. Aí eu levantei, eu tinha que fazer umas publicações no Instagram da loja. Daí eu levantei e fui fazer as publicações porque eu tinha separado o meu horário de trabalho a partir de 8h30. Pra eu fazer as coisas que eu tenho que fazer até 8h. As coisas que eu tenho que fazer é tipo levantar, orar, levantar, orar e fazer exercício físico até 8h da manhã. De 8h da manhã até 8h30 é o tempo que eu tenho pra me programar, pra vestir roupa, pra... não, até 8h... aí também tomar café. Aí até 8h, até... de 8h até 8h30 é o tempo que eu tenho pra dar uma relaxada antes de começar a trabalhar. Então, começo a trabalhar 8h30 e paro 11h30 pra eu poder começar a fazer almoço e etc. Só que aí como eu já fiz as publicações a partir da manhã, né, eu levantei, orei, é... Levantei, orei, só que eu não tomei café ainda, vou malhar em jejum intermitente que eu tô fazendo, né. Voltei a fazer o jejum intermitente e já dei uma desinchada depois que vocês olhem lá no Instagram. E agora nós vamos começar a fazer atividade física. Meia horinha, eu gosto de fazer meia hora, né. Já vesti a roupa aqui, ó, já tô pronta pra malhar. E aí nós vamos fazer. É... vou escolher um hoje bem animado também. Ontem eu gostei demais desse que eu fiz, adorei. A mulher que ensina, ela é ótima, sabe, coloca a gente super pra cima. Então, é assim que a gente precisa. Aí, 30 minutinhos fazendo exercício aeróbico. E os localizados que a gente tá fazendo de barriga e pernas. Pode? Dê-me, can we get a little old-school, is it? Yeah. Turn your body. What? Oh, take it back. How low can you go? That's right, Adam. Come out. Right here. Knee up. Knee. Knee. Drop under your knee if you can. This will really get our heart rate up. We gotta start strong. That's right. Woo! Oh yeah. Now you're gonna give me a little horsey. That way. Ride it. Ride that pony, hey, other way, come on, uh-huh, ride it out, ha, oh yeah, Casey, I see Casey, uh-huh, there you go, clap it out right here, work it, feeling good, yes, oh, I'm in for it today, alright, she's ready, back to the knees, knees, roll, and hit, it's knees, knees, roll, and hit, yeah, outside the bed girl, I got a little surprise for you, a little samba, little samba, right, yeah, nice and slow, we're gonna take it to Brazil right now, do Brazil, Meu Deus, tá bem, né? Bom samba! Sai da cama Sai do sofá Sai da cobertura Eu gosto de chamar isso seu respirador Eu amo isso! Salsa! Já saiu? Já levantou? Gente, acabei de acabar o exercício Vou mostrar pra vocês qual que eu fiz É muito bom E enquanto eu mostro aí, você já vai se preparando pra gente fazer o nosso desafio De hoje, barriga e pernas Hoje eu fiz esse daqui, ó 30 minutos cardio dance Desse coisa aqui, pop sugar É muito bom Dá pra suar bastante Nós vamos começar No dia 4, são oito pliês Pernas, né? Pra pernas Oito pliês, oito leg swings Oito side lunges Pliês, vocês já sabem Pernas abertas na diagonal assim Umbigo na barriga E ombros afastados das orelhas E desce Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito side lunges Pode segurar na cadeira, pode segurar no móvel ou na parede se precisar O que te der melhor equilíbrio, braços abertos ou na cintura Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois 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 Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Agora Side lunges Oito Side lunges é o mais tranquilo, né? Um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, acabou as pernas, vamos para a barriga, barriga são oito roll ups, oito anchor reaches, oito leg lifts, vamos lá, oito de cada gente, rapidinho, oito, já até esqueci, roll up, oito roll up, umbigo na barriga, umbigo nas costas, quer dizer, umbigo nas costas, costas bem apoiadas no chão, roll up, estica as pernas, e estica os braços para trás, inspira, expira, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, Agora, double leg lift, mão em forma de triângulo debaixo do bumbum, levanta as pernas juntas, pressiona os joelhos juntos, e costas bem apoiadas, umbigo nas costas e desce, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, graças a Deus, oito, acabou, agora, anchor reaches, as costas bem apoiadas, levanta as pernas, pode flexionar os joelhos se você não estiver conseguindo, mas se você estiver conseguindo, pressiona um joelho no outro e alcançar o joelho, o calcanhar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nossa, gente, tá queimando, viu? Acabou, hoje são só esses três, e com o passar do tempo vai o quê? Vai aumentando, é claro, Mas a gente dá conta, foco, força e feia que a gente consegue, e você não precisa fazer no mesmo ritmo que eu, tá? Se você não tiver conseguindo, você pode fazer mais devagar, e vai fazendo, mas deixa que você faça as oito repetições, tá? Com o tempo você vai aumentando a velocidade, e aprende a respirar, pesquisa aí no Google qual é a melhor forma de se respirar durante o exercício, E agora, vamos dar um jeito na vida Ok, girls, estou de volta, agora são 14h09, eu já tomei um banho, meu cabelo tá quase secando já, almocei, assisti um filme ridículo, que chama Ressaca de Amor, tem umas coisas muito ridículas nesse filme, tô aqui procurando o meu tripé, porque eu coloquei em algum lugar, tá aqui, achei E nós vamos fazer o Baby Step 1, 2, 3, que é repetir, né? Então vamos repetir, e o Baby Step 4 hoje pode ser útil pra vocês que nunca fizeram um método, ou pra vocês que querem fazer mais alguma coisa, que querem fazer, não era isso que eu ia falar, eu queria falar que pode ser útil pra vocês que querem fixar melhor O Baby Step 4 hoje, ele fala de colocar os post-its, usar post-its, vocês sabem o que é post-it, né gente? Eu tenho post-it espalhado pela minha casa em vários lugares Eu sempre gosto de ter guardado, porque eu gosto de anotar as coisas em post-its, e aí o Baby Step 4 fala sobre isso, pra você anotar nos post-its, isso aqui ó Eu tenho, agora eu arrumei isso daqui, e eu deixo aqui na cozinha, e eu tenho os post-its, tá vendo? E aí, no Baby Step 4 você vai anotar o que você precisa fazer e colar aqui, por exemplo Você precisa se levantar, se vestir dos pés e da cabeça, você precisa manter a pia brilhando, você precisa repetir tudo Por enquanto são só essas o que a gente tem pra anotar, os Baby Steps, mas conforme for passando os dias, são 31 Baby Steps, então é muita coisa Então pode ser que seja útil sim, você começar a anotar as coisas que você tem que fazer, tipo Baby Step 1, brilhar a pia Baby Step 2, vestir completamente, tipo isso, sabe? Deixar em um lugar que você sempre vai abrir Por exemplo, você pode deixar colado na porta da geladeira, por enquanto, né? Porque eu não gosto de deixar nada assim na minha geladeira Eu tenho essa lembrancinha, tá vendo? Que foi uma amiga, Insta, amiga que me deu, e ela veio aqui em casa Naquele encontrinho, lembram que eu fiz o encontrinho? E aí ela me deu, mas eu não tenho mais nada na minha geladeira, tá vendo? Eu aprendi isso com a Fly Lady, inclusive, eu acho que foi com a Fly Lady mesmo Enfim, vamos fazer agora o Baby Step de vestir-se completamente Eu já estou vestida, ó, tô de sainha, de blusa e chinelo, sim, tô de chinelo porque, é... vocês já sabem Não dou conta de ficar... de ficar de sapato não, gente E hoje a gente vai se cuidar um pouco, mas o quê? Nós vamos fazer uma máscara, ficar de máscara Eu acho, eu acho que eu tenho uma máscara aqui em casa Vou até procurar aqui e mostro pra vocês O que eu tô falando, eu acho? Porque isso daqui tava no meio das coisas da minha irmã Lembra que minha irmã foi embora? Ela tá morando em Portugal E aí eu trouxe um monte de coisa dela pra mim, tipo creme Essas coisas assim que ela não vai usar mais e eu saio pegando tudo pra mim Sou dessas, eu pego mesmo Mas ela sabe, né? E aí ela tem um restinho aqui, tá vendo? De máscara, de argila, né? E eu vou passar no meu rosto agora Vamos nos cuidar, né, meninas? Vamos aprendendo, assim, um pouquinho, cada dia, um dia de cada vez A gente vai se cuidando, ó, segunda-feira, passei o protetor O protetor passa todo dia, né? Terça-feira, tô pegando água Terça-feira, o que que eu fiz? Peguei água até demais, olha isso Terça-feira foi dia dos lábios Quarta-feira, argila na cara Vamos passar argila Gente, quando eu era mais nova Eu já falei isso outras vezes com vocês Quando eu era mais nova, eu vivia de máscara no rosto, gente Eu sempre tinha uma máscara pra fazer E aí com o tempo, o tempo foi passando, eu fui desanimando, sabe? Eu acho, será que eu pus muito? Tem muito tempo que eu não mexo com isso Vou pôr um pinguinho de água, vou misturar e já mostro pra vocês Eu quero ver se eu posso comprar mais vezes, sabe? Ainda mais aqui em BH, que tem o mercado central Né? E aí lá vende vários tipos que eu já via Então eu nem sei pra que que é essa daqui É, de que que é essa daqui Então eu quero ver se eu compro mais Eu deu só um pouquinho, olha Quase, deu quase nada, né? Mas eu não quis colocar muito pra não desperdiçar Vou passar e mostro pra vocês Ai gente, tô com vontade de rir Tô aguentando a minha cara Socorro! Mas eu não posso ficar conversando Já tá secando Quando secar tudo, eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando E enquanto tá secando O que que eu vou fazer? Baby step 1 Brilhar a pia Tem vasilha aqui dentro Da minha Ai Jesus Nossa gente, passei em cima aqui da sobrancelha Nossa, vou ficar sem sobrancelha Tô até vendo Mas ó, tem vasilha aqui dentro Olha como que dá diferença Aqui, lógico que aqui tá cheio de lixo Isso aqui é verdura Que eu fiz almoço, né? Agora são 12h22 Eu fiz almoço e ficou em cima Mas olha a diferença que dá Quando a gente... Eu tô doida querendo ir no banheiro Olha a diferença que dá Quando a gente coloca as vasilhas sujas aqui E tem vasilha pra eu guardar também, gente Eu sou dessas Eu mostro mesmo Porque eu não sou perfeita E vocês sabem Que eu não gosto De ficar arrumando aqui Então eu vou parar de falar Vou parar de falar Vou segurar pra não rir Concentração Vamos cuidar do nosso corpo Vou prender o meu cabelo Porque depois eu tenho que lavar isso, né? Aí Vou... Ai Jesus, preciso ir no banheiro Tô nem pensando mais Voltei, gente Eu não sei de que que é essa máscara Mas eu tô sentindo o meu rosto Numa refrescância Eu passei até um pouquinho de bálsamo aqui Aquele da NERK que eu mostrei pra vocês Passei... Passei um pouquinho de bálsamo Porque meus lados são muito ressecados Ó Tá secando Enquanto vai secando Meu rosto tá dando uma refrescância muito boa Muito gostosa Quero fazer isso mais vezes Mas agora só tem um restinho aqui Eu acho que dá pra mais uma passada Deixa eu ver se dá pra vocês ele Ó, tá vendo? Só tem isso aqui Mas a gente vai comprar mais Aos pouquinhos a gente vai comprando Prendi meu cabelo Embora eu não queria prender Porque eu lavei ele hoje, né? E quando prende Vira aquele... Aquela coisa amassada Mas eu não achei meu prendedor de cabelo Especial pra isso É... O que mais? Que eu ia falar com vocês Lavei umas verduras Porque eu tava muito desleixada Comendo só sopa todo dia, né? Hoje eu não comi sopa Depois eu volto pra conversar mais com vocês Porque não tá dando pra falar direito Que é estranho na cara Vou guardar a vasilha Vou limpar o que eu tenho que limpar Fazer o baby step 2 Quer dizer, fazer o baby step 1 Brilhar a pia Bora lá Gente do céu O negócio vai secando E eu tô sentindo ele puxando toda a minha pele Que coisa mais estranha Eu já tinha até esquecido Como que era passar argila na cara Mas aqui Tomara que estranho seja bom, hein? Tomara que eu fique com a pele linda e maravilhosa Vou ficar Vou ter que descarregar meu telefone Que já acabou A bateria Acabou a bateria não Acabou a memória Prontinho, meninas Ó São 15 e 1 Agora 15 horas E eu vou lavar isso aqui Eu tô sentindo a minha cara Puxando assim, ó Tá vendo essas bolinhas aqui? São os poros E parece que meu olho tá sendo arregalado Eu vou lavar Depois volto pra conversar com vocês Voltei, gente Tô sentindo meu rosto bem lisinho Bem macio Tô sentindo um pouquinho ardendo aqui, ó Onde tinha espinha Senti um pouquinho de ardência Mas eu já até espremi Ó, tá vendo? Parece que é bom mesmo Eu sempre fui muito fácil de tirar Ó aqui, ó Tirar cravo, tá vendo? Mas geralmente eu deixo meu rosto no vapor O pouquinho que eu deixo meu rosto no vapor Já sai Não é certo espremer assim com o dedo, tá, gente? O ideal é que você esprema com Assim, ó Com duas coisinhas assim Porque a sua unha tem bactérias E aí quando você espreme com a unha Não é certo espremer com o dedo Não é certo espremer com a unha Quando você espreme com a unha Pode passar bactéria pro seu rosto Infeccionar Virar uma mega cratera E é isso, ó Agora Vou dar uma espremidinha aqui E vamos passar um protetor solar, né? Ó, gente Ressecou a minha pele Porque eu não tenho a pele tão oleosa Como esse negócio era da minha irmã Eu tô nas próximas vezes Eu não passo aqui assim, ó Aqui em mim é seco Não é oleoso, sabe? E aí deu uma boa ressecada na minha pele Tá vendo? Vou passar um hidratante Eu não tenho nenhum hidratante de rosto Mas Acabaram os meus hidratantes de rosto Mas eu vou passar um hidratante de corpo mesmo Ah, vou passar água micelar Né? Porque a água micelar vai dar uma ajudada aqui Deu uma boa ressecada Tá até ardendo Porque aí a água micelar vai dar uma hidratada Sem agredir Sem deixar oleoso Depois eu passo um hidratante também Tô precisando comprar, viu? Ai, não sei se eu compro da Avon Se eu compro da Natura Não sei o que que eu faço Tô pensando aqui, sabe? Porque os produtos de beleza da Avon São muito bons também, né? Eu tô usando um pros pés da minha irmã também Nossa, o trem é maravilhoso Ai, gente Então é isso Baby Step 2 Check Não, check nada, né? Vamos dar uma arrumadinha Vamos soltar esse cabelo Passar um batonzinho Deixa eu ver aqui o batonzinho Hoje eu vou passar esse aqui Natura Faces Batom com Fator de Proteção 8 Chama Rosa Casual Eu gostei desse batom Gente, eu tô usando ele demais Também era da minha irmã Peguei pra mim Não, acho que nem era da minha irmã, não Acho que não lembro se era da minha irmã Ou se foi minha sogra que me deu É... Mas esse aqui, ó Natura Faces Que vem com esse espelhinho E é isso, meu povo Tá ardendo aqui ainda, gente Vou passar o hidratante aqui Porque senão vai queimar o meu rosto Conheço já o meu rosto Ó, tô até meio vermelhinho aqui Bom saber, né? Na próxima vez a gente dá uma pesquisada Antes de sair passando qualquer coisa na cara Esse aqui dá uma super diferença na pele, viu? Tô passando o hidratante de corpo mesmo Aquele... Aquele... Que a minha sogra me deu Da Vitória Secrets Mas eu vou providenciar uns hidratantes Eu adoro passar esses negócios, gente Eu só tô descuidada, sabe? Tô largada, tô desanimada De cuidar de mim mesma Mas a gente não pode ser assim, né? Acordar pra vida Vamos nos amar mais Vamos nos valorizar mais E, né? Ficar igual a Flávia Alessandra Fina e plena Maravilhosa Com aquela pele pleníssima Aos 47 anos Ficar igual a Angelina Jolie Linda, maravilhosa Não era a Angelina Jolie que eu queria falar A Angelina Jolie também é maravilhosa Eu queria falar a J-Lo Queria falar Ela... A Jennifer... A Jessica... Meu Deus, esqueci Jennifer Lopes É, né? Aquela cantora Maravilhosa Atriz Então, ó Espremi aqui, ó Eu não posso prever nada, gente Espremo Dá calombinho no meu rosto Tem uma pele muito delicada Pele de gente reca Só que eu não sou reca, né? Enfim Estamos prontas Pra passar o dia Terminar de passar o dia Já são 15, 15 Yes Terminei antes Quer dizer, não terminei Terminado Porque eu ainda não varrei a casa E nem vou varrer Porque eu não tô afim Mas, né? Os baby steps a gente já fez Já brilhei a pia Mas a minha casa Não tá bagunçada, gente Tá? Ui! Tá organizada as coisas Tem isso aqui só pra eu guardar Vou guardar daqui a pouco Banheiro tá cheirosinho Que eu já joguei cheirinho aqui Aqui tá mais ou menos Esse quarto tá bagunçado Porque eu preciso Separar um tempinho pra eles Aqui E... Ah, você quer saber? 15 minutinhos, né? Vamos tirar 15 minutinhos Pra varrer a casa Antes de começar Eu esqueci de comentar com vocês Lembram que eu tinha comprado Esse microfonezinho Pra usar nos vídeos e tudo É... Só que eu tinha comprado na China Acabei recebendo reembolso Porque já tem mais de um ano Que eu comprei Ontem ele chegou Chegou lá no outro apartamento Meu marido foi lá Pra terminar de resolver Umas coisas E... Achou lá no correio E trouxe pra mim Vocês acreditam? Na verdade ganhei de graça, né? Eu vou colocar E vocês me falem aí Nos comentários O que vocês preferem Com ou sem ele Eu acho que Sem ele O áudio fica mais aberto Assim, quer ver? Vou fazer o teste Pra vocês verem Olha Com ele Parece que dá mais uma fechada No som, né? Eu tenho que ver Ainda se tem como eu Se tem como eu Ajustar esse som Depois que eu For editar o vídeo Mas eu não tenho muito tempo Pra ficar editando o vídeo Vocês sabem disso Mas eu vou fazer um teste Vou gravar O restinho das coisas Que eu tenho pra gravar Eu vou gravar com o microfone E vocês me falem O que vocês acharam Gente, eu tô achando Minha pele mara Sério Agora eu quero fazer isso Toda semana Não gastei nem 15 minutos Pra limpar a casa toda E já tô aqui, ó Fazendo o meu lanchinho Tô comendo aqueles bolinhos Que eu fiz, sabe? Olha só como tá fofinho Coloquei no microondas Durante 30 segundos E ficou mara Agora eu vou tomar um cafezinho Já vou encerrar o vídeo Mas é isso Vou encerrar o vídeo de hoje Olha só Tá manchadinho Até agora o meu nariz Por causa do que eu exprimi, né? De qualquer jeito E amanhã tem mais Mais um Baby Step Baby Step 5 Amanhã Vamos um dia de cada vez Passos de bebê Minha casa tá bem organizadinha Eu varri aquela hora Coloquei as coisas em ordem Tá bem arrumadinho por aqui Arrumei a cama Não fiz uma limpeza rápida no banheiro Fiz uma limpeza rápida no banheiro Na verdade Mas não do jeito que eu costumava fazer Que geralmente eu jogo álcool com vinagre E etc Dessa vez eu não fiz assim Eu tenho que deixar a porta dos quartos fechados Porque Do quarto e do banheiro Porque senão as cachorras entram E fazem xixi aqui dentro Não tem jeito, gente Enfim Um beijo pra vocês, meus amores Agora nós temos grupo lá no Facebook Fiquem à vontade pra comentar De vez em quando eu vou passar lá Pra falar com vocês Qualquer coisa eu vou mostrar aqui também Qualquer dia desse eu paro, né? Pra mostrar as publicações de vocês A evolução de vocês Hoje já publicaram lá Uma pia plim As atividades que vocês estão conseguindo fazer Tô adorando, gente Continuem participando lá Continuem participando aqui E a gente vai Buá! Beijo Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.